Antes de assistir esse episódio, se liga nessa super dica. Você sabia que a Z2 não vende só gel? A gente também tem outras maneiras de te entregar energia. E uma delas é através do nosso pó de carboidrato, o Power Powder, que vem tanto no pote como na embalagem unitária, nos sabores tangerina e casca de limão. O pó de carboidrato é uma alternativa para fornecimento de energia de forma contínua e também para aqueles indivíduos que têm alguma intolerância ou algum comprometimento do trato gastrointestinal utilizando os gés. Por isso, se liguem e utilizem também o nosso pó de carboidrato para fornecer energia para os seus treinos e provas. Então, beleza. Vamos lá. Claquete. Valendo. Fala, pessoal. Isso, vai estar certo. Começou bem, muito bem. Diga-se de passagem, tudo que a gente falou já está gravado. Não, mas beleza. Então, é prazer. Eu sou o Vini. Eu sou do marketing aqui da Z2. Aqui é o pessoal que trabalha e faz as coisas acontecerem aqui dia após dia. E a gente decidiu se reunir nessa semana especial aí de Conan pra homenagear o Vitor, passar uma mensagem legal pra ele, fazer uma brincadeira aí também pra vocês conhecerem um pouco da gente. Então, eu sou o Vini, do marketing. Esse é o Gabi, nosso designer. Caião, da logística, marketing. Nosso estagiário faz tudo. O Gu e o Faber também da logística. Fabrício, cara das finanças. E o Padinha, que não se passeia. Corta. Isso, agora continua. Volta pro Gu, volta pro Gu. O Gu e o Faber da logística. Caião, das finanças. E o Padinha de venda. Boa. Errei o nome do meu colega. E o legal é o seguinte, que o Vini não vai cortar. O legal é isso, deixar rolar. Bom, beleza. Então, vamos lá. Então, pra começar e deixar a conversa fluir, eu quero saber, primeiro aí... O principal. O principal, né? O importante é o principal. É o Iron War, né? Então, pra quem você tá torcendo, Padinha? O Vitor ou o Toro? Eu tô torcendo pro Vitor. Tá torcendo pro Vitor. Você, Cassandra. Você ainda pergunta? Vai, Vitor. Vai, Vitor. Tim Vitor. Eu não acho que o Vitor. É você, Gabi. Se alguém falar disso aí... Aí tava todo mundo aqui, Paulo. Paulo, 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 Paulo. É o que você tá falando, tá ligado? Tem gente que falou doc aqui, viu? Para, velho. E off. Por trás das câmeras, pessoal. Beleza. E agora a outra pergunta, né? Quem você acha que leva e por quê? Eu acho que o Vitor leva, pela experiência dele ainda. O doc tá mandando muito bem, mas eu acho que o Vitor leva essa. E você, Caio? Cara, o Vitor vai levar. Quase da corrida. Ele vai fazer uma bike muito forte e vai buscar o doc na corrida. Vai ser tipo, mano, finalzinho assim, coisa de últimos dez caindo, eu acho. Mais ou menos parecido com o que a gente viveu lá no Iron Surio. É, exato. Exato. E você? Eu? É, Tim Vitor, papai. Mas por quê? Por quê? Como é que você acha que vai ser a prova? Vai ser a cirrada. Vitão, eu acho que não vai cometer o mesmo erro que ele cometeu em São Paulo, ele largar atrás. Vai querer largar no bloco mais forte, sair mais forte na natação. Já falou que vai dar a vida na bike, porque, não sei se o pessoal sabe, a maioria que acompanha é quando é muito quente. Então, o risco tá aí de perder a mão na bike. Só tem, ele mesmo já falou, só tem um porém. Eu forçar demais na bike e não sobrar a corrida, mas conhecendo ele, vai cruzar o dedinho aqui, igual nós estamos todos, eu pelo menos, né, cruzando os dedinhos pra ele aqui e vamos correr. Mano, isso eu já reparei, velho, porque ele corre assim. Eu já tentei, eu não consigo. E tem um porquê disso aqui, depois ele explica. Vai fazer um vídeo especial sobre isso. E você, Fabio, o que você acha aí da prova? Então, eu acho que o da Vitor também, mas bem acirrado. Pelo que eu tenho acompanhado desde que eu tô aqui, o Doc é muito bom na natação, tem treinado muito e a gente notou na última prova aí que ele chegou. Ele saiu aí na primeira natação. Mas o Vitor vai tentar tirar tudo aí na bike e na corrida, como ele tem feito. Legal. E você, Gabi, você tem alguma consideração? Eu acho que o Vitor leva, mas pensando assim, escutando o que o meu falar, seria emocionante de ter dois e dois lá no pódio. Nossa, eu vou lá pra top. Com certeza. Todo mundo tá falando que o Vitão é fera na corrida, a gente sabe que é corrida e bike, que ele tira, mas você acha que o Doc não sabe? Você acha que ele tá preparado também? Porque o Doc vai ver a natação. Você acha que ele também não tá psicológico já preparado, sabendo que o Vitão é monstro na bike e na corrida e ele não tá se preparando também? Ficam lá. Eu acho que o Vitão leva... Vai ser bem mais acirrado do que a gente tá pensando. Sim, o Doc é forte. Ninguém aqui falou que vai ser fácil. Ninguém falou. É aquela percepção de conhecer os atletas, os dois, e saber que vai ser bem acirrado. É tanto que Floripa foi assim, foi muito... Não, com 8,57 o Paulo e 8,55 o Vitor. E se fosse, se eu vou levar em consideração as duas penalidades que o Vitor teve e o percalço que o Doc teve, se você diminuir os tempos, chegaram igual. Chegaram igual. Eu tenho um outro questionamento aqui. Dizem elas... Pera, qual que é a sua opinião? É, tá certo, tá certo, tá certo. Bom, eu não tenho muito pra agregar diferente do que todo mundo já falou, mas eu acho que vai dar Vitor. E assim, eu e o Gu, a gente tava lá presencialmente em Floripa, acompanhando o Iron Lord de perto. Caiu também, caiu também. É que nessa hora você não tava com a gente, né? No momento que eu estou falando. Mas, meu, foi sinistro. Assim, eu e o Gu, a gente tava, desde o começo, a gente falava assim, porque o Doc saiu com uns, acho que uns 7 minutos de diferença, né? No Rolling Start. E além disso, o Doc ainda saiu muito melhor da natação. Então, durante a prova inteira, teve uma diferença muito grande entre os dois. E a gente foi vendo lá no aplicativo, o Vitor chegando, chegando, chegando. E aí, na linha de chegada, o que que aconteceu? O Doc naturalmente chegou antes, né? E logo em seguida, logo em seguida, chegou o Vitor. Só que nas parciais, o Vitor tinha ido melhor. Dois minutos. Dois minutos. Oito e cinquenta e sete o Doc e oito e cinquenta e cinco o Vitor. E aí, se vocês acessarem o vídeo que a gente fez do Iron Lord, tem tudo isso mostrado lá, o Doc chegando, o Vitor chegando. Aí, mostra lá o placar com a diferença de horário. Aí, o Vitor é um fã do chupa. Então, vai ver uma chupa de novo? Ele faz assim, a mona. Ele faz a venda zona. Esquece. Esquece. E aí, já mudando um pouco de tópico, dizem as más línguas que o Doc, em uma das transições, ele ficou peladão na prova. Peladão. Agora é do chão. Porque ele corre, ele te troca de roupa. Ele não vai de macaquinho. Então, isso não é as más línguas, não. Isso é verdade. Ele falou para nós aqui, me falou de bermuda e camiseta. E aí, não tem como. Como você tira o macaquinho? Sim, sim. Fica peladão. Ele falou que ele estava tão ansioso, assim, que ele estava para a corrida, que ele tirou a roupa e começou a gritar. Ah, agora é hora do show. Agora vai começar. Peladão. E será que ele vai meter um It's Showtime lá na Bahia agora? Então, esse profissional vai ficar peladão lá. Mas, enfim. Bom, passando um pouco dessa resenha, queria saber agora o que vocês acham, né? Do Vitor como chefe, né? O Vitor é um baita profissional, é um atleta inspirador, uma pessoa inspiradora. E aí, a gente quer bater um papo aqui para entender um pouco como que ele é como chefe. Então, Hugo, define o Vitor em duas palavras. Assim, rápido. Como chefe. Como chefe. Como chefe? É. Porra! Cacete! Tem que ser cacete de agulha. Em duas palavras. Em duas palavras. Em duas palavras. Com os dois soquinhos na mesa. Você quer discorrer mais a respeito? Você colocou em duas palavras? Não, não. Beleza. Agora eu estou pedindo um desenvolvimento. Defina as duas palavras. Eu não gosto de falar do Vitor, não, porque eu fico emocionado. Porque eu sou fã da pessoa, do chefe e do atleta. Então, o Vitor, para mim, é a inspiração. E muitos aqui sabem disso. Todos aqui sabem disso. É a admiração que eu tenho por Vitor. Conheço o Vitor desde 2014. Lá na Corrieiros. Uma antiga empresa que ele tinha. Saí da empresa. Aí ele continuou com a Corrieiros. Cada um foi para o seu canto. E quando ele montou a Z2, me ligou. Está fazendo o quê? Estou montando. Vamos bem para cá. Vamos crescer junto. E eu estou Team Z2 e Team Vitor. Boa. Legal. Você vai de novo. Em duas palavras. É. Cara, acho que não é uma coisa ruim, mas imediatista e líder total. O Bitão é um líder total. Desde que eu entrei aqui, acho que... Eu trabalhei em empresa grande já e nenhum chefe chegou e falou, tipo, vamos ler esse livro aqui, porque eu quero que vocês aprendam isso aqui, sobre isso, porque, meu, vai levar a empresa e vocês para frente. Nunca nenhum chefe chegou e fez isso. Por outro lado, o Bitão quer para ontem tudo, né? Mas acho que ele faz acontecer e isso é uma característica muito boa dele. E com isso, e a liderança, cara, é o que faz um bom chefe. Acho que não tem nenhum porém desde que eu estou trabalhando aqui, e não terminei um desconforto. Show. Legal. Você está só. Está com vontade de falar. Eu estou com vontade de falar? Eu achei que tivesse. Muita vontade. Putz. Eu não sei uma palavra para isso, mas ele é um cara que soluciona o problema. Ele é um cara que tem um problema na mão, assim, não vai reclamar, ele pode ficar puto na hora, mas, meu... Ele faz acontecer. Não vamos procurar culpado, não vamos procurar nada. Vamos solucionar. E eu acho que isso para um profissional é... É essencial. É essencial. E a outra palavra que vocês já falaram, é inspirador. E eu acho que isso daí dá para ver no caião, cara. Porque, tipo, não só profissionalmente, o caiu, mano, manda bem, mas o cara veio estar lá treinando com o Vitor, o cara fez iron, para quem não sabe, o teu gol já pode na categoria dele. E, tipo, mano, querendo ou não, isso daí é inspiração. Você está vendo ali. E... E talvez outra palavra que... Acho que muita gente, não sei se muita gente já conhece a história da Z2, o Vitor não é um vendedor, e ele vendeu o sonho, porque quando ele contratou o Vini, ele não tinha o produto, ele tinha a ideia. Exato. E o Vini comprou a ideia do... do... do Vitor, o sonho. Então, acho que todo mundo aqui comprou o sonho do Vitor. Eu acho que eu sou o cara que conhece o Vitor há menos tempo aqui, mas vários valores dele é sensacional, família, é... O pessoal acha que compra gel, mas quando ele está comprando gel, não está comprando só gel, está comprando o sonho mesmo do cara, que é que as pessoas têm uma vida melhor, que é, meu, praticar esporte, se sentir bem. Então, acho que é isso que eu tenho que falar do cara. Perfeito. O que eu vi aí... Vitão, você acorda, cara. Você representa isso. É bom. E arrebenta em Cona. Caiu, você quer puxar aí pro seu lado? Puxo. Cara, eu tenho duas palavras... Ela vai, você não puxa, né? Aí é roda, esquece. Só o que eu abri e puxa. Eu não puxo, Vitão. Mas eu não consegui puxar que ele sobe. Fala comigo daqui dois anos. Não, é agora. Eu não vou embora. Eu já dou ideia, não. Eu não vou embora. O que eu sobrou na primeira subida? Uuuuuh! Que boadinha! Agora, falando sério. Cara, assim, o Vitão pra mim, mano, é uma pessoa muito dedicada e muito inspiradora. Porque, assim, como eu comecei há pouco tempo no triatlon, vou levar pra esse outro lado, cara, eu precisava de alguém pra treinar junto, alguém pra me motivar. E, tipo, ver isso de perto no Vitão, cara, me motivou muito e me ajudou muito, tá ligado? Tipo, muitas vezes eu ia treinar sozinho, assim, meio sem motivação, tal, fazia, acordava de manhã meio desmotivado, fazia o treino, tá, e era isso. Mas aí pro Vitão, tipo, um cara que vai treinar com você sabe que, mano, o cara vai te puxar, o cara, meu, às vezes tá morrendo ali no tiro, ele, bora, tá ligado? Dá um incentivo. E outra coisa que eu acho que é mais importante que a dedicação dele é a constância, porque ele é uma pessoa muito constante em tudo. Agora, nem só no esporte, acho que na vida total, assim, profissional, na vida social dele, se ele tem uma meta, ele vai fazer até o final o negócio, não vai recuar, não vai dar um passo pra trás. Igual ele me falou, cara, um passo pra trás nem pra pegar impulso. Então, assim, é pra frente, pra frente e sempre mirando o objetivo. E você tem que ter um objetivo. Isso que é o ponto principal, né? E eu acho que é isso, cara. É uma pessoa muito dedicada e uma pessoa muito constante acima de tudo. É nóis, então. Boa, legal. Quer colocar algum ponto, né? Eu encaro o Victor como líder, primeiramente, né? E posso apresentar também que ele é uma inspiração. Reconheço várias qualidades. O meu histórico com o Victor, eu acho que é pelo menos a minha história, né? Passada pra mim foi que ele achou meu currículo em algum lugar. Aí, ele falou assim, ó, vamos conhecer. Aí, comecei a trabalhar com ele, tal, me convidou fazer dois no momento que eu tava precisando e foi, tipo, uma ajuda que eu vou levar acho que o resto da vida. Foi um reconhecimento dele ter visto o meu trabalho lá atrás e ter falado, não, ele vai agregar. ter uma grande admiração por essa atitude neumana que ele teve e de liderança é ver ele movimentando tudo isso, né? Ver a gente crescer. Show. Eu vou aproveitar o gancho, já passo pro Fábio também, mas porque isso que o Gabi comentou, eu estava presente em uma das etapas, né? Eu fui o primeiro funcionário da Z2 e aí a gente já fala sobre isso, mas sobre o Gabi, quando o Gabi foi contratado era um momento que o Gu tinha acabado de entrar também, né? Tava bem no começo, faz exatamente um ano agora, mais ou menos. Mais ou menos, dia 1º de novembro. É, né? Final de outubro, começo de novembro e meu, a gente não estava precisando de designer. A gente não estava precisando, né? Na realidade, a gente nem sabia exatamente o que a gente precisava, a gente estava tocando as coisas, estava num momento que nem tinha produto ainda, mas assim, surgiu a oportunidade de contratar o Gabi, que era um cara que ele já tinha reconhecido o trabalho, que ele já tinha entendido a relevância dele como funcionário, ele não perdeu a oportunidade, né? Contratou o Gabi e aí, meu, o moleque deu a cara da Z2 e está aí dia após dia na função com a gente, é um baita profissional talentoso, então, e aí, o que eu acho, né? Já puxando para o meu lado, é muito sobre agarrar as oportunidades, o Victor é um cara que não deixa a oportunidade passar, ele está sempre pensando em novas possibilidades de fazer a gente crescer, e isso falando mais da parte prática, né? Porque da parte emocional e, enfim, subjetiva do Victor, todo mundo já falou que ele é um baita profissional inspirador, um baita chefe, e, enfim, cara, são tantos âmbitos que ele inspira a gente, ajuda a gente, ensina a gente que nem tem muito o que falar, cara. Eu sou grato demais por ele também, por ter embarcado nessa viagem com ele, que nem o Cássio falou, meu, era só uma ideia, cara, no post que ele fez no Facebook não tinha nenhum produto, não tinha nada, mas ele é essa pessoa, cara, ele conseguiu me inspirar através de um post, assim, pequeno no Face, sem nada sobre a marca, e aí a gente está aqui todo mundo junto, todo mundo seguindo a mesma inspiração, e, cara, todo mundo que está aqui segue o mesmo propósito, e isso é um dos pontos principais do Victor, conseguir juntar essas pessoas no mesmo propósito, não só os funcionários como os clientes e as pessoas que são fãs do Z2, enfim, mas é isso aí da minha parte, tá bom? Ah, Bê! O funcionário mais novo! Mais novo! 25? É, o mais experimente! 28 anos de novo! Não, 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 não! Tá rolando, hein? Bom, defini em duas palavras, né, eu vou logo para o pessoal, porque é assim que eu vejo o Victor, uma grande pessoa. É difícil, assim, ver como, eu até, é, é, chamar de chefe, né, chefe eu acho que é uma coisa, né, aquele cara carrasco, que manda, eu nem vejo ele como chefe, né, eu vejo ele como o grande líder, como o de Suga bem, e vejo muito mais que isso, quando eu, eu tenho uma história bem parecida com a do Gustavo aí, que entrou, eu entrei uma semana depois que o Gustavo tinha entrado na Correiros, já trabalhei com o Victor na Correiros, né, inclusive a melhor empresa que eu trabalhei, tô aqui novamente, o clima, praticamente, segunda, agora é a melhor empresa que você trabalhou, segunda, a melhor empresa, a melhor empresa é dois, caramba, agora, vai, eu ia chegar lá, né, eu ia chegar lá, né, então, logo, quando eu me desliguei da Correiros, até, eu tive uma conversa com o Victor, ele falou assim, a gente tem até uma, uma ligação assim, muito mais do que, é, chefe e funcionário, né, então, é assim que eu encaro, também eu encaro como amigo, ele foi no meu casamento, eu convidei todo mundo a dar Correiros, os caras que estavam do meu lado, sempre, nem um foi, e os, e os, os donos, os sócios da Correiros, na época, inclusive o Victor, eu acredito que até ele que, falou, vamos lá, vamos no casamento dar uma força pra ele, né, eu sou muito grato por isso, e, é assim, é muito mais que um, que, que, eu sou muito mais que um funcionário, eu tenho ele como um amigo mesmo, né, tanto a empresa anterior, quem me colocou lá novamente foi o Victor, né, mesmo eles não estando lá, e também me tirou de lá, tô aqui, né, e o meu, o sonho do Victor, assim, eu sei o que, é um cara que ama muito esporte, eu, recentemente, antes de ter entrado aqui, eu falei, meu, eu, eu gosto muito do que eu faço na outra empresa, porque tá ligado a bike, só que tá saindo um pouco disso, e gostaria muito de trabalhar novamente, com você, porque eu sei que você, se é um esporte, é uma coisa que eu, também amo, então, é isso, show, né, então, é, tem muito mais, é, amizade, e, e o clima que, que ele passa, pra nós, né, é esse aqui, de qualquer empresa, como é, como se fosse uma família, né, aqui a gente tá hoje numa casa, e é assim que a gente, é que a gente se sente, uma família numa casa. Boa, legal. cara, eu, particularmente, é, eu já, antes de entrar na Z2, já era fã da marca, tanto que no primeiro dia, quando eu vi, falei, cara, estranho, achei que a Z2, ela tinha mais tempo, assim, passa uma impressão que, que a gente ainda tava com a fofa, aí, meu, tipo, eu já sabia que, conhecia a marca da Z2, já era fãzaço, já sabia que o Vitão treinava também, e aí, tipo, meu, quando eu tive o choque de realidade, quando eu comecei a conviver com o Vitão, de, tipo, meu, tudo que ele faz, em 24 horas, é muito absurdo, essa que é a real, essa que é a real, porque, às vezes, tipo, 4 horas da manhã, ele já tá pedalando, pedala 3 horas no rolo, vai correr, depois volta aqui, mano, na maior disposição, pra fazer tudo acontecer, vai nadar na hora do almoço, volta pra cá de novo, aí faz a musculação de noite, tipo, cuida da, cuida da, cuida da casa com a filha dele, que tá falando de ser agora, tipo, mano, é bizarro, assim, foi realmente um choque de realidade, quando vi isso, porque eu falei, cara, agora eu entendi o porquê disso tudo, assim, porque realmente ele faz o negócio acontecer, tudo tem um porquê, tudo tem um porquê, começa pelo porquê, começa pelo porquê, é isso aí, acho que o que fica então aí, principalmente, é esse clima de família, de amizade que a gente tem com o Vitão, e meu, esse vídeo, o foco é, desejar boa prova, e enfim, fazer uma homenagem pequena, então, vamos só finalizar aí, dando um salve, vocês querem falar mais alguma coisa? tá na cabeça do Paulo, esquece, tá na cabeça do Paulo, e aí, Padinha? acho que, não, eu ia perguntar a quem tem mais cabelo, o Paulo ou o Vitor, tá ligado? agora você foi ao contrário, agora você foi ao contrário, mas não é assim que a gente quer terminar o vídeo, né? mas assim o Vitor vai perder, a gente quer fazer ganhar, Boa, Vitão, é isso aí, ó, é isso, boa prova, Vitão, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, boa prova pra vocês, mas que você ganha, Vitão, mas que você ganha, Vitão, apostei alto no B365, hein?